As cozinhas inteligentes, você vai encontrar cozinhas, vai encontrar dormitórios, vai encontrar arete de serviço, banheiros. Só ficar à vontade, traz as medidas, conversa com os vendedores, vamos te dar um atendimento nota 10. Todos os vendedores são treinados na fábrica, tá? Então você vindo aqui na cozinha inteligente, conferindo um atendimento e o mais importante, além do atendimento, preços. Parceria! Parceria, que nem eu tô te falando. Hoje a cozinha inteligente briga por você consumidor, tá? Então quer dizer que nós conseguimos o quê? Preços baixos, bons negócios. Hoje nós temos que dar valor ao nosso dinheiro. Claro, não tenha dúvida. Você tem, por exemplo, ó, você tá vendo aqui essa mesa, tá cheio de projeto aqui, porque o pessoal tá fazendo projeto, tá vendendo muito. É só fazer as plantas que nós desenvolvemos sem compromisso nenhum, tá, Durant? Mas eu não quero falar da planta não, quero falar desta mesa aqui. Essa mesa é uma mesa de granito, tá? Que a cozinha inteligente pode desenvolver pra você. Porque tem parceria, tem uma empresa que é do grupo. Nós temos uma namoraria, então você sai com uma mão de obra só. Já sai com a cozinha, já com a mesa, com o dia. E essa noima aqui é sensacional, bonita essa noima, né? Uma das grandes parcerias. Sai aqui um pouquinho da frente pra você ficar aí. Dá uma olhada. Tá, fica à vontade. O modelo que você quiser, a disposição que você quiser, não importa a mãe do seu apartamento. É um apartamentão, é um apartamentinho, não tem problema. Tá, fica à vontade. Qualquer tamanho, qualquer medida, nós estamos aqui pra lhe oferecer o melhor preço. Exemplo de preço, vamos falar dessa daqui. Vamos falar da cozinha toda skinny, Bianca, tá? Essa aqui você vai ver a parte de cima e a parte de baixo. Seis parcelas de R$172. Seis parcelas? R$172. Sem os eletrodomésticos? E sem o tampo de granito. Avenida Rebouças 2210, que é essa loja que é aberta de segunda a sábado, das 9h às 22h, domingo, das 10h às 19h. Todas as lojas abertas de segunda a sábado, das 9h às 22h. Rua Antônio de Barros, 2014, no Tatopé, Avenida País de Barros, 956, na Moca. E o Shopping Ibirapuera, Piso Moema, loja 17. Tchau, telefone. 3061-1393. Tchau, 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 tchau. Corre aqui. Cozinha as inteligências.